Porra, eu também, fiz tudo, eu podia, eu fui teletransportado pra um lugar estranho, eu não conhecia ninguém lá, e de alguma forma eu ainda consegui chegar até aqui, então por que você tá me culpando por isso? Eu sei que você podia ter feito mais do que isso, mas não deu!